É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O gelor dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina-me na escura E funda O trem da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina-me na escura E funda O trem da minha vida O meu pai Foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Se há sorte Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Aparecida Ilumina-me na escura E funda O trem da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina-me na escura E funda O trem da minha vida 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 Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir De roa maria e prece A paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipirabirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E fundo o trem Da minha vida Sou caipirabirapora nossa Senhora de Aparecida E ilumina-me na escura E fundo o trem Da minha vida Uh... 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 Uh...